Já vou logo avisando que quem não deixar o like nesse vídeo vai ter um filho vascaíno. Eu tô atualizando e postando muito meme no meu Instagram e Twitter, já me segue lá pra acompanhar todas as novidades. Eu levo água pro rei das taças. Eu dou água pro rei das taças, hein meu querido? Fique tranquilo. Valeu meu querido. A bola foi boa. Pega o seu banquinho. Pega o seu banquinho. Pode jogar. Joga. Pega o seu banheiro. Pega o seu banheiro. Por rei do meu peco. Por rei do meu peco. Você vai dormir? Olha o que eu não faço com o Juvenil. Eu dou na cara. Você vai dormir? Eu dou na cara. Mostra essa roupa aí. Mostra essa roupa aí. O que? Bem demais. Fim. Que é o que? Que é o que? E tu? Que cansado. Tá com sangue? Tá com sangue? Valeu. Pega o seu banheiro. Pega o seu banheiro. Aguarde. Aguarde os próximos capítulos aí. Que não se entrega, velho. Que eu vou pra cima. Vou fazer a enquete. Vamos supor que um dia você jogador do Flamengo. Prefere fazer um gol e dar duas assistências ou fazer dois gols? Não. Vote. Vote. É verdade. E você? Se tiver que fazer dois gols, igual ele falou, mais uma assistência. O que que você pode fazer? Não, é diferente. Foi isso que aconteceu hoje. Eu fiz três gols. Ele teve pedido. Galera, depois nós continuamos essa discussão aí. Eles ganharam uma, achava que tava grandão, mas é normal um time que relaxa. Quando ganha sempre, ganha muito. Quando perde, não paga. E o papai quando bate, bate doído. É quase o dobro de gol de diferença. Foi quanto? Nosso time, na hora que tem que decidir, a gente ganha. A gente leva o título. É isso que acabou. Foi isso aí? Filmou? Manda lá pra mim depois. É o deito nele, é o deito nele. É o deito. Espera aí. O seu oso parou? Bruno! Eu não perco no dia, no mínimo é o empato. Eu não perco no dia, no mínimo é o empato. Eu não perco no dia, no mínimo é o empato. Eu não perco no dia, no mínimo é o empato. Eu não perco no dia, no mínimo é o empato. Eu não perco no dia, no mínimo é o empato. Eu não perco no dia, no mínimo é o empato.